Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabel, sou artesã, sou gaúcha. Hoje eu vim fazer esse vídeo para responder as 12 perguntas que eu fui desafiada pela Fran Barleta, do canal Fran Barleta Crochê. Ela me desafiou dia 10 de dezembro. Eu fiquei feliz e ao mesmo tempo fiquei triste. Feliz porque fui desafiada, fui lembrada, né? E triste porque eu sou muito envergonhada. Eu nunca gravei assim, primeira vez. Até falei para ela que eu ia ter que ter muita coragem para fazer esse vídeo. Mas o desafio foi aceito. Então vamos lá. A primeira pergunta. 12 segredos de uma youtuber. A primeira pergunta é quanto tempo você é youtuber? Eu entrei no youtuber já faz mais de ano, mas que eu comecei a postar vídeos de crochê. Fez um ano em outubro, dia 24 de outubro de 2018. Foi o primeiro vídeo que eu postei de crochê. A segunda pergunta. Você pensa em parar de gravar? Eu até pensei em parar de gravar algum tempo atrás. Porque estava muito parado, estava ruim e eu até estava desanimando. Mas agora cheguei a 600 inscritos e a minha meta é 1.000 inscritos e eu não pretendo parar de gravar. A terceira pergunta. Qual a melhor parte de gravar vídeos? Para mim, a melhor parte de gravar vídeos é os comentários que as pessoas deixam para mim no meu vídeo. O like. Isso para mim é muito importante. A quarta pergunta. Qual a pior parte de gravar vídeos? Para mim, a pior parte de gravar vídeos é quando tu está gravando um vídeo e na metade do vídeo um galo começa a cantar e não para mais. Então, para mim, a pior parte é essa daí, quando tem algum barulho, né? A quinta pergunta. Você se programa para gravar? Não. Eu não me programo para gravar. A hora que eu termino um crochê, eu vou ali e gravo. A sexta pergunta. Que tipo de canal combina com você? Eu gosto de artesanato em geral. Então, qualquer tipo de canal sendo de artesanato é o que combina comigo. Então, eu assisto todos. Independente se for de crochê ou outro tipo de artesanato. Mas eu gosto. Muito. Quais os seus youtubers favoritos? Bom, quem me conhece, já que já vê meus vídeos há bastante tempo, sabe que o meu youtuber favorito, em primeiro lugar, é o Roger Crochê. Eu participei de uma live dele e na live dele eu conheci a Drica e conheci a Fran. Então, esses três são os meus favoritos. É o Roger Crochê, a Drica Crochê e a Fran. Fran Barleta Crochê. A oitava pergunta. O que você está vestindo? Ah, eu estou com uma blusinha e uma bermuda porque está calor hoje aqui. Quanto tempo você demora para gravar? Gente, eu não demoro nada para gravar. Eu pego o celular, coloco a peça ali em cima da cama ou no chão e gravo. Porque meus vídeos não têm edição, eu simplesmente gravo e posto. Só isso, mais nada. Como você se sente na comunidade do YouTube? Por enquanto, para mim, está ótimo. Eu quero melhorar cada vez mais, né? Eu não dou aula, eu simplesmente gravo os trabalhos que eu faço. Como eu já falei, o meu ponto é diferenciado. Então, eu não consigo gravar, não tenho intenção, por enquanto, de gravar a videoaula. Eu acho que tem muito professor bom aí. Então, não há necessidade de eu gravar aula. Sendo que tem muitas que pedem, né? Ah, grava aula, faz esse trabalho para nós. Mas eu acho que não tem necessidade. Décima primeira pergunta. Qual o segredo para o canal ser bem-sucedido? Olha, gente. Para o canal ser bem-sucedido, eu acho que não existe segredo. Eu acho que a pessoa tem que ser ela mesma. A pessoa tem que ser humilde, né? Tem que ter responsabilidade. E eu, eu, eu aqui, a Isabel, eu procuro ir em cada canal que eu tô inscrita, deixar um like, deixar um comentário, deixar um incentivo. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Então, eu procuro fazer isso daí e também gosto que façam também no meu canal. A décima segunda pergunta e a última. Quais os canais que você desafia a responder? Bom, em primeiro lugar, eu vou desafiar o canal Érica Ferreira, 234 Crochés. A Érica Ferreira tá desde o começo, desde o começo do meu canal, ela sempre deixa um comentário, deixa um like. Eu não conheço ela pessoalmente, mas tenho um carinho por ela. Então, eu vou desafiar ela. O segundo canal é a Linearpes Crochê. Também é uma outra querida, também, que sempre deixa um comentário nos meus vídeos. E eu desafio ela também. E o terceiro canal a ser desafiado por mim é a Ana Paula Crochê. Também é uma outra querida, sempre deixa um comentário pra mim. Sempre deixa um like. Então, eu quero desafiar essas três. Tá bom, gente? É isso daí, então. Olha, tô suando, tá muito quente. É isso aí, gente. Eu espero que vocês gostem. Fran, consegui, Fran, gravar. E muito obrigada pelo carinho de todas. Gente, eu não tenho palavras pra agradecer a cada um que tá inscrito no meu canal. Eu sou muito grata a cada um. E sempre que possível eu tô indo nos canais visitando, deixando um comentário. Como eu sempre falo, a união faz a força, né, gente? Então, a gente tem que pegar e se unir, né? Eu acho que se todas nós se unir, a gente vai... De canal pequeno, a gente vai se tornar grande. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos vocês. Quem assistiu até o fim. Que vocês tenham um ótimo final de domingo. Hoje é domingo. Eu agradeço mais uma vez a Fran. Eu conheço a Fran desde quando ela tinha 100 inscritos, que eu fui no canal dela. E tava vendo um sorteio de um tapete. E eu participei ali, deixei o nome. E por incrível que pareça, eu fui sorteada. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Porque eu nunca ganhei nada em sorteio nenhum. E nem rifa nada, nunca tive sorte pra isso. E até eu fiquei surpresa, assim, né? Quando ela falou o meu nome, Isabel, eu ganhei. Fiquei muito feliz quando eu recebi. Fiz até um vídeo agradecendo a ela, quando chegou direitinho aqui em casa. E eu agradeço muito, Fran. É como eu falo, né? Tu é uma pessoa muito humilde. Tu é muito querida. Eu gosto muito de ti. Eu acho que a humildade é em primeiro lugar, né? Tanto tu, quanto o Roger e a Drica. Eu me identifico muito com vocês. Muito mesmo. Porque eu vi vocês desde o começo. Como a Drica também e o Roger também. E eu torço muito por vocês. Tá bom? E é isso aí, gente. Muito obrigada. Que vocês assistam até o final e deixem comentário. Tá bom? Desafio aceito e desafio feito. Tá bom, Fran? Obrigada. Obrigada.